em busca da sublimação em virtude, em sabedoria e, por consequência, em paz. Nós estamos, novamente, dando continuidade ao trabalho do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Nós estamos, então, trabalhando, hoje, com o tema Recordação da Existência Corporal, questão 304 até 306B. Nós vamos pedir à Denise que faça a leitura para nós destas questões para abrir as tarefas da noite. Pode ir até na 306B. Prestem atenção, por favor. Marco, vamos disponibilizar a imagem para os nossos amigos, que eu endereço um abraço para todos da rede Amigo Espírita, os amigos da FIAC que nos acompanham ao vivo, através dos telefones, tablets, computadores, e também a audiência expressiva que temos no Nordeste, através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Então, Denise, agora, vai nos beneficiar com a leitura do texto. Por favor. Lembrança da Existência Corporal, questão 304. O Espírito se recorda da sua existência corporal? Resposta. Sim. Isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao Espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Resposta. Não. Ela lhe vem pouco a pouco como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela fixa a sua atenção. Questão 306. O Espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta. Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito, mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida as quais não ligará a importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Poderia lembrar-se delas se o quisesse? Resposta. Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. 306b. O Espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à sua vida futura? Resposta. Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. E saber, o verbo é saber, e saber que em cada existência deixa algumas impurezas. Pois bem, muito obrigado, Denise. Então nós temos aqui um vasto material para ser explorado. A doutrina espírita chega para nós num momento muito especial. Cuminância do pensamento humano. Século XIX. Hoje, passado mais de 150 anos, nós estamos sendo convidados a retornar a estes estudos. Embora, para a grande maioria, ele é completamente desconhecido. Não é isso, Júlio? Porque, para se adentrar aos portais do entendimento espiritual, é necessário boa vontade, predisposição, interesse, né? E, acima de tudo, debruçar em torno das obras, para se adquirir conhecimento. Mas não é suficiente, no que remonta, no que remonta à relação. Porque, quando vamos falar dos valores do Espírito, nós temos que, naturalmente, também falar sobre um certo grau de maturidade, para se compreender. Por isso é que nós vamos ter em Jesus uma fala muito especial quando ele diz que a mensagem é para o simples e não para os doutos. Em que movimento ele se baseia? Exatamente na expressão da pureza da alma. Os simples, os que estão em sofrimento, aqueles que estão correndo em busca de têm um nível de percepção mais avançado do que quem analisa apenas sob o ponto de vista da crítica. Sem contar que há um mecanismo também que tem a ver com a bagagem espiritual. O que eu quero dizer? Nós que estamos na Casa Espírita estudando Allan Kardec sem medo de errar. De errar. Não é a primeira vez que estamos esfoliando, esflorando a mensagem. Possivelmente, alguns de nós já fomos espíritas em outras existências. Podemos ter sido até mais de uma vez. porque o espiritismo há 150 anos, se reencarnamos aí três vezes pelo menos, por que não dizer? Isso, inclusive, nos deixa muito tranquilos em apreciar alguns companheiros que têm um grau de competência, de entendimento e de prática, mais do que outros. não significa que são espíritos mais evoluídos. Mas eles podem definir aqui um grau de experiência com uma carreira mais longa que foi percorrida. Ficou claro? Então, isso não distingue ninguém. Não vai dizer que ninguém é melhor ou pior. Ok? Mas é óbvio que na escala espírita existem espíritos que são mais infantis, imaturos. Estes não dá para discutir. Não dá para bater num papo sobre reencarnação, que vai ter problema. Não consegue. E, inclusive, no nosso meio, podemos dizer até, mesmo tendo sido espíritas algumas vezes, existem algumas matérias em espiritismo que alguns assimilam mais do que outras, no que remota a vivência. Então, nós vamos ter, por exemplo, em Euripides Barçanuf, talvez o maior ícone de espiritismo em termos de mediunidade e de educação. Foi Euripides Barçanuf, que nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, naquela época lá, com o problema da gripe espanhola. Morreu novo, 38 anos. Euripides Barçanuf era dotado de uma mediunidade espetacular. Dentre tantas, o Alan até abordou aqui na terça-feira, dentre tantas, a bicorporiedade. Ele entrava em transe e o seu corpo espiritual se materializava em outro ambiente, fazia cirurgias, partos e etc. Bicorporiedade. Para um médium chegar nesse grau, ele precisa de uma condição moral especial. Porque a mediunidade, uma coisa é espiritismo, outra coisa é mediunidade. Significa que mediunidade, você pode encontrar médiuns em todos os setores. até no campo materialista. Então, a mediunidade não necessariamente se vincula ao espiritualismo ou ao espiritismo. Agora, é óbvio que, dotado de conhecimento no que remonta ao espiritismo e ao evangelho, o indivíduo vai trabalhar as suas aptidões mediúnicas com o objetivo da sua elevação moral e do benefício ao semelhante. Fiz-me claro? Então, Euripides Barçanou foi especial. Mas, em nível popular, faz Chico Xavier, sem dúvida alguma, que legou para nós uma vida de muita dedicação. Isso tudo traduz o quê? Que são espíritos que já caminharam nessa senda. Já tem uma bagagem maior do que a grande maioria. Ok? Tudo isso diz para o nosso coração nesse momento que Jesus consola a humanidade através da oferta do conhecimento. Dos mecanismos que nós podemos utilizar para nos libertar. Porque o conhecimento é que liberta. Nada nesse mundo liberta como conhecimento. Fiz-me claro? e foi Jesus quem no lo afirma. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Pois bem. Então, nós estamos trabalhando aqui o tópico lembrança de existências corporais. Dentro do consolo que o Espiritismo nos autorga, é muito importante a gente pensar o seguinte. Dentro do princípio que a doutrina esclarece, não é mesmo? que não necessariamente você ou alguém que está nos acompanhando na internet vai concordar ou vai, enfim, assimilar. Quando nós desencarnamos, nós vamos dar prosseguimento a um processo evolutivo pós-túmulo. Quando chegamos no mundo espiritual, dando prosseguimento a nossa performance mental e sentimental, nós vamos naturalmente viver uma experiência na qual vamos ter que nos ajustar a uma nova realidade. Certo? Porque nesse novo ambiente nós não vamos levar o que nós estamos normalmente carregando. Inclusive os pontos de vista. Porque desencarnar você não vai levar dinheiro e nem pessoas. você não vai levar bens. Mas você, na verdade, vai se deparar então com as suas conquistas em nível íntimo. Conhecimento, sentimentos, emoções, sensações, virtudes e vícios. Perfeições e imperfeições. Perfeições no que remonta à perfeição e à imperfeição que é cultivada por nós na Terra. como egoísmo e orgulho. Então egoísmo e orgulho na verdade não são da natureza humana, eles são vícios que foram implementados definindo, vamos dizer assim, essas imperfeições que nós carregamos. Pois bem, ao chegar no mundo espiritual, Kardec questiona então assim, se nós vamos dar prosseguimento, como é que vai ser chegando lá? Vamos recordar da existência que ficou pelo caminho? Essa foi a questão 304 que a gente pede pro Marcos, pra técnica, voltar com ela. O espírito se recorda da sua existência corpórea? Resposta, sim. Isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que lembra do que foi e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Ri. Ri de si mesmo. Aí Kardec tem uma nota que ele diz assim, tal como o homem que ao atingir a idade da razão ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. Então chegar no mundo espiritual na verdade é uma oportunidade da gente olhar pra trás e fazer uma análise de como foi a nossa vida terreno. Então aqui obviamente que o conceito é geral, ele não entra em detalhes que a gente desdobra na frente, mas a ideia principal é o seguinte, chegou lá nós vamos olhar pra trás e falar assim, meu Deus, entre outras palavras, eu briguei tanto a troco de nada. Eu sonhei muitas vezes com ilusões que não me levaram a lugar nenhum. Minhas atitudes pautadas em interesses pessoais me encegueceram. Isso é muito comum. A gente hoje está recebendo a visita do Júlio, muito obrigado Júlio por ter vindo. Júlio não se conteve, veio a FIAC buscar o livro que estamos lançando, o Calvário e a Redenção. Espero que goste, meu Júlio. Embora você conhece os bastidores. E ele já sentou ali e não queria nem conversar comigo, ele já começou a ler e disse, peraí, depois a gente conversa. Mas o Júlio, com a sua experiência de movimento espírita, nós lidamos com atividades de intercâmbio espiritual, chamadas reuniões mediúnicas. Então, semanalmente, semanalmente, nós temos essa oferta na Casa Espírita, para nós e para os espíritos, que é uma atividade terapêutica que é o objetivo esclarecer, consolar, auxiliar os espíritos em enfermos ou que estão vivendo enfermidades no mundo espiritual. Normalmente, enfermidades que se prolongam. Então, significa que o indivíduo, porque desencarnou, ele não vai deixar de ir, dependendo de como ele fomenta os seus problemas. Pois bem, e no trato com os espíritos, nós vamos lidar com dramas complexos. E, a grande maioria, os espíritos chegam na conclusão de que julgaram para o alto muitas oportunidades. Não é isso, Júlio? Sim. Ah, mas por que que eu fiz? Para que que eu fiz? E, obviamente, que a conversa é em torno do desenvolvimento moral, dos deveres em sociedade, em família, ou consigo mesmo. Então, aqui, muitas vezes, a gente foca o nosso desenvolvimento para atender as questões do mundo, o que está correto. mas o problema é que a grande parte da humanidade se situa apenas nesse contexto. Nascer, viver, gozar, sofrer, pagar conta, festejar, envelhecer, morrer. Muito sem sentido. O existir é algo medíocre para uma grande maioria. Medíocre com todo respeito. Estamos falando sobre infantilidade e sobre o ponto de vista que remonta a uma visão mais ampla de eternidade. Observem, nós, atualmente, temos tantos debates, as redes sociais fomentam tantas reflexões, resgatam tantos pensamentos de filósofos, de líderes, enfim. E uma coisa que, para nós, já é mais do que comum, exatamente refletir sobre o tanto que nós barateamos a nossa vida na Terra. A gente perde muitas oportunidades, geralmente por bobagem. Tem pessoas que se atracam por conta de pontos de vista, posições, eu costumo dizer que, por exemplo, é complexo você discutir futebol com dois radicais. Aliás, fanatismo, ele não cabe em lugar nenhum. Outro dia eu vi o filósofo Mário Cortella falando sobre a diferença do amor e da paixão. Fanatismo, ele é fomentado pela paixão. Quem se enreguece? Aí o Cortella deu um exemplo, achei muito legal. vocês já se depararam com um casal de namorados se beijando no corredor de uma universidade? Eles se beijam como se não existisse nada no mundo a não ser o beijo e aquele momento prazeroso. Perdem completamente a noção. Não estão interessados em saber quantos que estão observando. Estão apaixonados, estão vivendo aquela situação como se fosse a única e ponto final. a paixão ela é a base de muitos movimentos nossos na Terra. Mas a paixão no dizer dos espíritos pra Allan Kardec é um corcel indomável. Indomável no sentido de que ela arrasta. Então o nosso papel impactante é administrar a paixão pra que ela se torne sentimentos positivos. Mas quando a paixão campeia, carreia, impulsiona, geralmente as consequências são complexas de se administrar depois. Certo? Então quando nos apaixonamos temos uma tendência a fanatizar, a fanatizante de ficar fechado naquele ponto de vista e acabou. e aí é que se instaura as doenças da alma. É nesse movimento que se abre portas para influências espirituais. Por isso que a gente fala em sociedade que o indivíduo quando ele está envolvido na fascinação ele não consegue entender um palmo à frente do nariz. Ele não enxerga. Você pode ter o mundo inteiro dizendo a mesma coisa mas ele, não, é isso que eu penso e acabou. embora a gente respeite o livre-arbítrio e a escolha porque ela é fundamental na evolução a escolha traz consequências e é assim que a gente aprende não tem como mudar. Nós estamos entrando no circuito de radicalização. Então os espíritos quando desencarnam que olham para trás a tendência é viver experiências não muito agradáveis porque vão se recordar exatamente dessa maneira com que nós encaramos a vida de uma forma extremamente infantil precipitada tendenciosa apaixonante. Pois bem e então Carlos Alberto e então o seguinte que nós vamos recordar e recordar afirma o poeta recordar é viver nós vamos ter que naturalmente nos adequar à nova vida em cima dessas recordações e os benfeitores espirituais que nos auxiliam como técnicos como psicólogos como como grandes amigos eles vão tentar mostrar a necessidade de uma adaptação a essa nova realidade olhando para trás no sentido do passado que ficou como experiência terrena como um farol a iluminar um novo caminho porque também não adianta ficar só recordando ele tem que caminhar não é mesmo? e não é à toa que nós temos essa ferramenta que o centro espírita oferece que é a terapêutica com os espíritos sofredores aonde nós temos oportunidade de dialogar com eles de envolvê-los nas mais santas vibrações da amizade da fraternidade e dizendo para eles que é necessário que eles se despertem se desvinculem porque todas as vezes que nós fechamos o circuito com fatos e dados nós muitas vezes ficamos presos e não percebemos o que a vida está nos chamando para operar está de acordo Júlio? é isso mesmo? algum comentário? pergunta 305 a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte então a lembrança é completa e inesperada após a morte é assim que se dá abrupto vamos ter noções informações de tudo que aconteceu resposta não a lembrança vem pouco a pouco como algo que sai gradualmente do nevoeiro a medida que nela fixa a sua atenção olha que interessante então primeira coisa vem pouco a pouco não é assim que acontece conosco aqui na terra a reunião espírita querendo ou não é um convite para recordarmos pouco a pouco do nosso passado ou não vocês discordam? alguém discorda? tem como dizem os meninos tem sentido o que eu estou dizendo? tem quanto tempo que a gente vem a casa espírita? não preciso lembrar assim e me contar você só se recorda toda reunião nós vamos ter oportunidade de refletir sobre algum aspecto da nossa história a memória vai nos oferecer elementos e a gente trabalha em cima desta memória você trabalha em cima dos recursos que você adquiriu comparando tirando conclusões e acima de tudo se projetando para uma realização que possa apoiar naquela experiência de trazer um bem estar certo? então esse processo do mundo espiritual ele acontece de uma forma gradativa pouco a pouco aí os espíritos afro como se gradualmente brotasse de um nevoeiro e isso acontece a partir do momento que o espírito fixa a atenção nesse nevoeiro o que eles estão querendo dizer para nós com essa imagem que todas as vezes que você presta atenção em um determinado assunto em um determinado elemento ali da lice como é que fala dá para tirar a água da pedra você tira a água da pedra é natural Jesus nos elucida quando ele diz bater e abrir-se vos quem pede recebe quem busca acha nós que trabalhamos com a realidade espiritual inclusive até citando essas questões de lidar com os espíritos quando a gente foca num determinado assunto é apertar a campainha e ela toca mesmo tem muita gente que sai por aí correndo atrás de revelações sobre o passado vidas pregressas eu me recordo Júlio quando eu estava construindo organizando a memória de Arnaldo Rocha que se tornou meu primeiro trabalho biográfico Chico Diálogos e Recordações hoje publicado pela editora O Clarim Arnaldo Rocha ficava contando aquelas histórias as revelações como é que era lidar com isso lá no grupo Meimei de repente atendiam um espírito vindo para a Babilônia aí eles atendiam os espíritos aí abria painéis eles identificavam que embora tinham conversado com um um espírito mas ele estava ali representando um grupo e aí em determinados momentos os benfeitores revelavam para os médiuns os trabalhadores que eles tinham compromisso com aquele grupo que foi atendido quer dizer todos fazendo parte do mesmo grupo então se aqui agora eu estou estudando espiritismo quantos que são vinculados ao meu coração aos nossos que se aproximam porque eles têm identidade conosco e de repente você está aqui na casa espírita olha que legal você está aqui na casa espírita de repente por alguma circunstância cria um vínculo magnético e esse espírito se sente atraído a você e você está aqui estudando estudando a sua realidade estudando o espiritismo e etc mas você não se recorda dele porque diga-se de passagem ele está no mundo espiritual ele pode estar preso numa situação lá de trás mas ele tem vínculo contigo então os teus sentimentos os teus pensamentos eles isso fomenta um ambiente magnético que atrai que repele certo? então nós aqui em atividade nós aqui em atividade podemos estar sendo convidados para lembrar de alguma coisa e essa lembrança ela pode ser como se fosse um visgo algum movimento que laça o indivíduo em determinado lugar porque ele foi seu filho ele foi sua esposa seu marido seu pai sua mãe foram companheiros de batalha grandes amigos então com isso eu vou dizer uma coisa todas as nossas relações atuais elas tem um peso que não esse peso ele não se limita apenas o aqui agora então não pense você que você está ficando livre de determinada situação só porque você mudou de cidade ou porque o indivíduo desencarnou não vai por aí não que tu está enganado uma hora dessas vocês vão estar juntos de novo comendo pipoca ou estão jogando pedra um no outro a Denise está doida para falar vamos lá querida o Júlio Cossito está doido aqui para te ouvir ouvir sua explicação quantas recordações ele pergunta e eu agradeço a audiência de todos os nossos amigos do chat do facebook então audiência muito bacana essas recordações podem alcançar outras encarnações que não a última para que possa planejar sua próxima vida corpórea de modo a trilhar melhor o seu caminho o Júlio eu recebi um a gente recebe muitos comunicados muitos e-mails críticas incentivo e enfim e um companheiro eu fiz um vídeo aqui certa feita e o título que foi dado para ele foi Chico Xavier a reencarnação da rainha Joana de Castela e toda vez que fala de vida pregressa o negócio parece que é espalha espalha igual esse mosquito da dengue que espalha a dengue aqui em Belo Horizonte já tem mais de 20 mil casos até lá em casa tem olha que barato pois bem espalha que notícia ruim é uma beleza pois bem então quando eu toco desses assuntos é natural que os o fanismo aparece o povo empolga ou então os estudiosos gostam porque a gente dá elemento mesmo graças a Deus é fruto de pesquisa como também tem os críticos que dão paulada assim só de tocar no assunto porque são os idólatras aí o companheiro mandou uma mensagem dizendo que a gente presta um desserviço quando a gente fala sobre vida para a igreja então com todo o respeito se ele puder receber essa resposta fraterna que eu dou agora eu eu aproveito para dizer o seguinte que a gente não fala do passado a título apenas de especulações ou de ilações sem nenhum objetivo a não ser terapêutico educativo ponto e muito menos invasivo porque por exemplo se eu tenho elementos para falar esses elementos foram autorizados então quando Arnaldo Rocha me abriu um baú e eu tive a oportunidade de revelar o que ele guardou durante mais de cinco décadas porque ele guardou mesmo tinha muita gente que batia na porta dele e ele disse não esse assunto Emmanuel não deixa eu falar mas eu apareci na hora certa que era para ser então ele contou pois bem para terminar então essas informações a ideia é que elas possam nos sugerir aspectos bem pessoais e práticos o Júlio acabou de relembrar ou de tocar porque o tempo todo o tempo todo Ernesto Bozzano tem uma bela obra que ele fala que nós vivemos a nossa mente ela funciona num movimento pautado na memória a mente funciona com memória o tempo todo então nós temos percepção sensibilidade mas nós lidamos com a memória então os recursos que nós detemos eles estão arquivados em nossa memória ok existem elementos na nossa memória que estão sendo trabalhados agora sem que você tenha isso claro pode estar na sua escola no seu trabalho um incentivo uma tristeza uma angústia sabe aquela história da depressão que não tem explicação os exames estão corretos o hormônio está em cima não tem nenhuma fragilidade orgânica mas ele está com depressão por que? a medicina muitas vezes ela não consegue definir a psicologia não esquadrinha por uma razão muito clara que falta elementos que remontam o perispírito memória e os fatores espirituais porque depressão pode estar sendo fomentado por agentes exógenos o endógeno nós estamos avaliando que está tudo bem que parte de dentro para fora o exógeno que vem de fora para dentro o que vem de fora para dentro pode ser uma influência espiritual obsessão espíritos enfermos que estão em torno de você e por que que eles estão? como mosca procurando a luz porque você produz pensamentos e sentimentos isso atrai isso repele eu não disse há pouco tempo então se você começar a dizer assim eu tenho eu vou morrer de câncer eu conheço um companheiro assim há uns 20 anos que ele fala a mesma coisa eu vou morrer de câncer está com câncer aí certa feita ele me perguntou não falei para você? que bom que você atraiu não é intuitivo você vai pentear macaco você pentear macaco é porque é um é um termo nosso utilizado na floresta pentear macaco é porque Minas é comum tem os macacos vai pentear macaco primeiro que você achar ele vai ser uma luta e depois você vai pentear macaco porque você está viajando na maionese caboclo eu não estou desconsiderando a intuição eu não estou entrando nesse mérito mas eu estou falando de um caso do indivíduo que falou a vida toda que ia ficar doente qual é a razão direta desse pensamento atrair a doença? ponto por que que pessoas frequentam determinadas regiões insalubres cheia infectadas e não ficam infectadas sistema imunológico garantindo ou também o campo magnético os valores espirituais a moral a conduta que fomentam tudo isso pegaram lá? isso é só pra gente entender um pouquinho que o passado ele o tempo todo ele está sendo movimentado aí Júlio quando eu lancei o livro um companheiro leu a obra e falou assim o Casalberto você já se descobriu aqui como personagem dessa história? ele falou assim querido não é o meu interesse meu foco mas ele falou assim é um amigo conhecedor de espiritismo mas você bateu e a porta vai se abrir e depois disso o que eu já tive de informação de vidas pregressas minhas vinda de médiums sérios que não se conhecem numa amarração muito expressiva agora eu digo pra vocês com toda tranquilidade ter essas informações não alterou absolutamente nada da minha realidade atual por quê? eu estou focado no meu progresso então saber as bobagens que eu fiz lá no passado eu sei que eu fiz bobagem estou satisfeito porque eu não estou aqui como um espírito missionário eu não estou aqui dotado de nenhuma competência fora da curva mas eu estou aqui como todos que vêm ao centro espírita com o mesmo objetivo eu quero melhorar eu quero qualificar a minha vida e pra isso eu preciso de o que? de investir então se todo mundo compreender isso já é suficiente Júlio porque eu comentava contigo de um depoimento do Felipe Sérgio Felipe né? Sérgio Felipe é um expoente no espiritismo atual na área da ciência da neurociência ele tem um baita estudo sobre Landla Pneal parece que na universidade da Unicamp São Paulo tem belos tratados eu assisti Patrícia Sérgio Felipe falando num vídeo exatamente perguntando para os espíritas o que nós estamos fazendo para diminuir índice de suicídio no planeta o que nós espíritas estamos fazendo para qualificar um pouco mais a ciência que está capenga porque é óbvio que a ciência não está cumprindo a função dela nesse sentido porque se está aumentando significa o que? tem algo de errado e eu estou tratando aqui da ciência do campo da psique nós estamos vivendo um fenômeno social complexo individualismo os meninos chapado a cara numa tela sem conversar dentro de casa qual que vai ser o resultado disso? depressão angústias fobias falta de interação traz doença é o vírus da dengue que está se espalhando por aí e eu estou aqui fomentando o campo das relações do fortalecimento espiritual porque nós estamos vivendo um momento em que está reencarnando e aí eu posso falar com a Patrícia que ela é autoridade está aumentando assustadoramente o índice de crianças reencarnando espíritos com autismo os consultórios estão abarrotados doenças seríssimas no campo no campo que a ciência está tendo que se esforçar para se ajustar porque os métodos são antigos não atendem muitas dessas questões certo? então o Sérgio Felipe Júlio assista esse vídeo aí está nas redes ele diz assim espíritas o que adianta ficar fazendo palestra 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 congresso pessoas aplaudindo mitos criando estrelas e o que nós estamos fazendo para cuidar do sofrimento do filho do calvário que está cada vez maior batendo nas nossas portas seja na casa espírita seja na família de vocês não é isso? então o que que significa que nós estamos recordando o passado estamos mexendo com as nossas questões que foram fomentadas ontem vocês acharam que eu ia tocar no assunto de uma forma muito superficial fulano foi beltrano geralmente rei rainha poderoso ninguém ninguém se candidata a ser aquele que toma flechada o indivíduo só quer ser o arqueiro ou então o general atira a flecha baixa como é que é? levanta levanta a ponte deixa o povo todo lá embaixo morrendo no rio arma o cerco joga não ninguém olha rainha rei aí tem aquela foi que o Chico falou sobre rendes maladeiras e tal pois é Júlio querendo fugir do assunto o Júlio me travou mas então eu vou contar é porque uma senhora chegou para o Chico e falou assim Chico eu descobri meu passado aí o Chico ah é mesmo é pois é meu Chico você sabe que eu descobri que eu fui uma rainha de França aí o Chico ah você foi uma rainha é e sei até o nome dela Chico Maria Antonieta tinha que ser a esposa de Luiz XVI decapitada na revolução pois bem Chico ah e o que você acha eu acho que você tem tudo para ter sido mesmo aí ela ficou toda feliz empolgou por que você pensa que eu poderia ter sido Maria Antonieta o Chico olhou para ela sabe por que minha filha deixa eu te contar uma coisa você lembra aquela época as lavadeiras o povo pobre que passava fome nas ruas de Paris todo mundo já está no céu entre nós só está a nobreza só a cúpula que fazia bobagem e agora ainda se candidata a ser rainha rei protagonista meu Deus no mundo espiritual recordar destas façanhas ilusórias é extremamente doloroso não é isso Júlio nós estamos discutindo algumas casas espíritas sobre esses atendimentos que são fomentados nas reuniões aí eu discuti com o Júlio aqui outro dia sobre essas novelas que estão passando na TV Record TV evangélica com baitas produções você vê investimento de muito dinheiro e resgatando histórias do mundo antigo dos tempos bíblicos vamos dizer assim atualmente está passando uma novela que trata do rei Acabe e da rainha Jezabel que foi um momento muito importante da história do judaísmo na época do profeta Elias Jezabel envolve o rei Acabe e ele fomenta no meio judaico adoração a deuses outros deuses pagãos é uma história muito interessante e a gente discutia exatamente isso que interessante essas novelas porque isso mexe com história então tem quantos Acabes por aí tem quantas Jezabels sendo cuidadas nesse mundo de meu Deus então reacender essas fogueiras na verdade elas funcionam para o mundo espiritual superior como processos não só elucidativos mas terapêuticos que vão replicar lá na comunidade que vão bater lá dentro da sua casa lá na sociedade porque nós todos estamos lidando com o nosso passado cada um com o seu drama com a sua afinidade de acordo com um ponto específico da história e quantos espíritos em torno de nós que podem estar nos cobrando atitudes de épocas que se passaram quando o espírito desencarna ele chega no mundo espiritual e ele gradativamente vai acessar informações obviamente respeitando um processo gradativo da misericórdia porque desencarnando não significa que o indivíduo vai saber tudo porque depende do grau de evolução dele mas ele naturalmente vai recordar e é o que nós estamos aqui agora nos preparando porque é muito melhor a gente promover a busca de uma forma consciente e responsável do que ser visitado amanhã pelos dramas pela complexidade pelas questões que vem de fora para dentro e que estão machucando que estão funcionando no coração de muita gente como um mecanismo de muitas dores esse é o mundo que a gente está vivendo agora me empresta o microfone Júlio um breve comentário sobre esse tópico a palavra é sua pode vir cá até desembolar ali a gente perde tempo vamos embora é muito interessante essa questão do passado porque nós estamos aí num tempo em que André Luiz no livro não me recordo agora qual os espíritos vêm nos alertar que nós estamos atravessando um período de aferição de valores bastante acelerado pelo sofrimento então é natural que essas essas questões todas sejam levantadas e o passado gradativamente vai se insinuando porque a tendência a tendência do futuro da humanidade mais renovada da humanidade transformada é que a mediunidade será bem mais presente presente na sociedade e o nosso passado será um passado bem vivo então nós hoje estamos lidando com essas questões todas emocionais que são suscitadas aí por esses eventos históricos que hoje graças a mídia graças ao cinema é quanta coisa do passado não vem sendo levantada e vem revolvendo dramas seculares exatamente para esse processo de catarse coletiva vamos dizer assim e de aferição desses valores porque nós precisamos de por um processo até da misericórdia liberarmos esse fardo e trabalharmos com os novos sentimentos sentimentos mais aprimorados para que esses sentimentos aprimorados possam cobrir a multidão desse passado num processo renovador natural sem necessidade de grandes sofrimentos então a doutrina espírita eu me recordo do capítulo 1 de o evangelho segundo o espiritismo não vim destruir a lei em que numa mensagem no item 9 desse primeiro capítulo a mensagem de um espírito israelita que trata das revelações ele vai lá dizer que o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para acelerar o progresso da humanidade o progresso saudável o progresso então não tem como nós partimos para a frente colocando para debaixo do tapete as complicações as complexidades do passado e hoje o Carlos Alberto ao mencionar aí esse caso interessante do Chico essas lideranças essas lideranças que foram complexas no passado e que muito carismáticas que traziam uma carga de atração muito forte hoje elas estão muitas delas no próprio movimento espírita no processo de reciclagem exercendo aquela liderança ou numa revisão daquela liderança que foi complexa hoje tratando de liderar de uma forma positiva então nós temos elementos aí bastante interessantes nesse caldo social no próprio caldo do movimento espírita fazendo essa aferição levantando valores essa catarse porque o processo de lembrança meu caro amigo Carlos Alberto vai ser inevitável no futuro todos nós aqui teremos lembranças mais mais claras no caso daquela irmã do nosso lar que pôde ter acesso a 500 anos exatamente 500 anos não como lembrança mas como leitura então é um aspecto interessante porque paralelamente às lembranças que estão arquivadas nos reforios da nossa memória aos registros por escrito ou gravados e que no processo de desenvolvimento no mundo espiritual de aprimoramento de valores intelecto intelecto morais de aperfeiçoamento de valores intelecto morais para depois a consolidação no plano da reencarnação os espíritos nos permitem que nós façamos a leitura de determinados arquivos leitura de algumas existências do passado para que com o tempo essas leituras tenham o objetivo de com o tempo fazer aflorar determinadas recordações que vão sendo potencializadas à medida que nós vamos ali no contato social no mundo espiritual com determinados elementos que vão se aproximando pelo trabalho então nós vamos integrar um grupo de trabalho e tem um elemento ali que nós temos uma afinidade com ele não sabemos de onde como que surgiu e com o tempo vai vendo numa atividade de assistência nas regiões de mais amplo sofrimento no mundo espiritual também nós vamos sendo atraídos pelos corações com os quais temos ligação da retaguarda então é um processo o processo que a doutrina espírita nos revela é um processo maravilhoso extraordinário pena que a ciência ainda não se abriu como um todo para colaborar com o espiritismo fazendo a conexão do espiritismo com a sociedade no plano científico no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 6 intitulado Cristo Consolador nós temos uma mensagem extraordinária de Jesus que aqui ele assina como espírito de verdade que tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando ele diz assim sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos a ação espírita que não estiver focada nos fracos nos sofredores e nos enfermos ela não está cumprindo o objetivo principal eu citei o Sérgio Felipe quando fala sobre aonde está o espiritismo para ajudar a ciência ele estava num evento de palestristas com muita gente assistindo ele deu um brado dizendo o que adianta palestras 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 qual é o papel do espiritismo junto dos hospitais junto dos psiquiatras os psicanalistas os psicólogos dos médicos em geral porque o espiritismo é que tem o remédio eles não têm todos têm algum tipo de medicamento mas o que o espiritismo oferece não há competência na terra que substitua e quando eu falo espiritismo não estou falando de religião não estou falando da filosofia da ciência espírita porque pelo esclarecimento que nós podemos auxiliar a humanidade esclarecimento porque o espírito de verdade está falando que vem para salvá-las essas almas fracas sofredoras e enfermas e o salvar é de livrar de um perigo no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo intitulado fora da caridade não há salvação esta frase extraordinária que foi adotada por kardec ela tem dois sentidos o primeiro que na igreja católica se propalava a ideia de que fora da igreja não tinha salvação então o espiritismo não vem dizer fora do espiritismo não há salvação porque senão ele cometeria o mesmo equívoco ele está dizendo fora da caridade que é universal não há salvação e é salvar de perigo é salvar do que pode nos levar para o fundo do poço e o que vem a ser caridade questão 8 8.6 de o livro dos espíritos explica com muita tranquilidade benevolência indulgência e perdão eis a caridade então quando Jesus vem dizer que vem salvar aí ele nesse texto publicado por kardec ele na verdade está dinamizando o que ele tinha dito quando esteve encarnado na terra na descrição do capítulo antes do evangelho de mateus quando ele falou vinde a mim todos vós que está escansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei mas tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sobrando mil de coração está lembrado aqui ele vai desenvolver dizendo assim vinde pois a mim vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados não busqueis alhures a força e a consolação pois que o mundo é impotente para dá-las Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo escutai-o extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade a mentira o erro a incredulidade porque são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais vamos interromper se o assunto for suicídio depressões seja o qual for o tema no espiritismo haverá consolo haverá remédio haverá esclarecimento fomentação da esperança da fé mas vai vir um ponto e vírgula que o espiritismo vai dizer para você vencer o seu drama como eu como todos nós nós vamos ter que trabalhar porque a mudança não vem de fora é um compromisso de cada um e aonde que nós vamos ter que mudar eu estou pautado no texto tá bom lutar contra a impiedade portanto temos que ser piedosos aonde tu vai treinar na sua família no seu ambiente de trabalho no centro espírita eu acho muito legal tem espírita que fica atacando o outro em nome do espiritismo quer dizer este aí de espiritista ele tem como dizia Arnaldo Rocha bulufas de nada ele só fala que é que não tem caráter não tem dignidade não é honesto nem consigo mesmo é infiel é tão infiel quanto Jezabel ou Acabe tão infiel quanto então você está com depressão você está doente você está com um problema como eu estou um monte de questões a ser resolvido então eu vou ter que começar a trabalhar para melhorar através da piedade misericórdia e também o seguinte nós temos que lutar contra a mentira religioso que descobre a verdade adora sair para o mundo moralista querendo derribar os castelos da mentira da sociedade ele quer falar para todo mundo que está todo mundo errado ele assiste o noticiário e daqui a pouco ele encarcera e aqui no Brasil não adianta encarcerar não porque depois solta ele quer resolver o problema do outro isso é uma mentira nós estamos mentindo para nós mesmos quando falamos que queremos mudar mas não movemos uma palha para mudar isso é mentira isso é hipocrisia vou terminar a reunião com a sua perto não, não ainda tem mais alguns minutos o erro temos que lutar contra o erro como que você vai lutar contra o erro procurando qualificar as suas escolhas e as suas ações o erro aqui é no campo da interpretação do equívoco que é natural do processo de aprendizado então você não é errado você não está errado você está vivendo experiências e a cada colheita você estará tendo oportunidade de rever conceitos então o espiritismo propõe uma revolução moral reposicionar reanalisar e aqui nós temos que lutar contra a incredulidade incredulidade ser crédulo acreditar 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 em que? por que? qual a consequência do acreditar? você vai acreditar em promessas do outro? você vai acreditar no edifício que está sendo construído por alguém ou pela sociedade? ou você vai lutar de uma forma fiel aos propósitos que você está escolhendo? você tem que ser fiel mas você tem que acreditar que é possível porque se você não acreditar sem sonho não se constrói são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais portanto o lidar com o passado com a realidade com as nossas sombras na verdade elas não são dificuldades que estão lá fora são questões íntimas que estão nos levando a morte o suicida escolhe fugir por uma série de razões mas ele não vai conseguir fugir quanto mais ele correr mais a sombra vai se agigantar porque na verdade a tomada é de consciência decisão eu vou mudar eu preciso de mudar e pra mudar nem sempre muda-se sozinho é necessário auxílio remédio terapêuticas profissionais pessoas capacitadas porque se eu estou entrando nas raias das doenças da alma significa que não são doenças que se estabeleceram a curto prazo elas fazem parte da minha memória são questões que eu trago também de vidas pregressas e se eu escolhi graças a Deus como um dom muito especial eu pedi pra que Deus me apresentasse possibilidades de resolver essas questões porque para o espírito lá no mundo espiritual não há véus aqui na terra existem véus da ignorância e o espiritismo levanta esses véus lá no mundo espiritual afirma Allan Kardec na revista espírita o espírito se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que e vê o que o distancia da felicidade mas sofre então porque compreende quanto foi culpado não tem mais ilusões vê as coisas na sua realidade na erraticidade o mundo espiritual o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas e de outro o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo é qual viajor que chega ao cume de uma montanha vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim da sua jornada esta é a realidade que aguarda todos vocês quando desencarnarem vocês verão vai descortinar o passado mas graças a Deus vai também descortinar o futuro mas vira essa nave que é a FIAC isso aqui é um é um meio de locomoção extraordinário a casa de Kardec e Amélie Boudet porque não pense que essa casa está fixa ela é um platô que viaja junto na dinâmica expansiva do universo por isso é que vira a FIAC cada dia você vai encontrá-la numa posição diferente as notícias irão reverberar de uma maneira muito específica vira a FIAC é um curso que estamos iniciando para a imortalidade nós estamos nos preparando para a realidade como espíritos sem nos dissociarmos das responsabilidades da sua família da sua profissão da sociedade na qual você está inserido porque o espiritismo não é alienante ele não promove isolacionismo já basta esse mundo individualista em que cada um só olha para o próprio umbigo e que se dane o outro é muito mais fácil conversar pelo face pelo zap hoje em dia hoje em dia na velocidade tão intensa nós não temos nem mais a oportunidade de discar teclar e por isso eu esqueci inclusive o número do telefone dela ou dele porque a tecnologia me ajuda com uma memória artificial uma memória tecnológica que você não precisa de memorizar mais o número basta procurar aí acha-se o indivíduo pega-se o equipamento e o máximo trabalho que a gente tem é apertar um botão e dizer oi fulano tudo bem olha aqui o assunto é esse e esse quando puder me responda até logo pá pá estamos num momento de muita velocidade de muitas tarefas e que tem hora que esse recurso é esplêndido mas ele se tornou a única forma de se comunicar portanto eu nem telefono mais para dizer oi eduardo oi neusa está tudo bem como é que está papai como é que está mamãe olha fica com deus tenho orado por você vocês perceberam que eu estou falando propositalmente numa cadência bem lenta que para o apressado que quer ver o vídeo acabar rapidinho eu não vou atendê-lo e nem pretendo porque o foco dessa nave não é trabalhar na velocidade que atende ansiedades porque não é assim que tu vai melhorar não será com essa metodologia que nós vamos progredir embora vivamos numa realidade que temos que acelerar algumas coisas isso é fato o trem bala o avião em 45 50 minutos você atravessa uma distância para o Rio de Janeiro de 450 quilômetros ou mais uma velocidade básica de um voo comercial favorece para que você realize trabalhe faça muitas coisas no mesmo dia mas isso não está te dizendo que você está progredindo moralmente espiritualmente porque esse progresso que nós estamos nos referindo ele se dá através de sentimentos de escolhas de atitudes de repetição e não é verificável pela quantidade time espaço e sim pela qualidade pela intensidade de sentimentos porque o sentimento é que reveste o pensamento então não adianta tu vibrar pensar rápido e endereçar se ele não é engrinaldado pela poesia de Meimei que quer me falar e pra você sobre o sentimento cristão o amor que aproxima que trata que cuida que só ergue que liberta pra isso Jesus diz assim que no futuro humildes e submissos ao Criador pratiqueis a lei divina amai e orai sede dóceis aos espíritos do Senhor invocai-o do fundo de vossos corações ele então vos enviará o seu filho bem amado para vos instruir e dizer estas boas palavras eis-me aqui venho até vós porque me chamastes mensagem do espírito de verdade em 1861 que Allan Kardec publica nessa obra que poderia ser estudada e sentida todos os dias o evangelho segundo o espiritismo que não é livro para se ler como um romance embora uma leitura dessa obra literária de alto valor é educativa e ensina muito o espiritismo mas é uma obra para ser aberta meditada quando tu for dormir levanta para ter uma vida intensa mas antes de apertar o play abra uma página faz uma prece abra a janela do teu quarto busque o sol o astro rei com a percepção pronta para uma intuição para uma inspiração sobre o seu dia sobre a sua semana para que os espíritos te ajudem no momento de selecionar porque os tempos atuais é da seleção aprender aprender a selecionar essa vastidão de informação essa tempestade de ideias e vibrações e energias que nos visitam o tempo todo pela televisão pelas ondas de rádio médiums que possuem um pouquinho de percepção não precisa ser médium muito ostensivo não registra muitas vezes as frequências de rádio que vão definir uma ligação de um telefone que vai tocar daqui a pouco isso é percepção do que? da onda material da energia do rádio que vai atingir isso aqui ou do pensamento que você está identificando de alguém que está lançando a onda mental pensando em você enquanto digita vocês já viram um celular do lado de um monitor de computador antes dele tocar o monitor vai acusar já viveram esse fenômeno? isso não é poltergeist não é fantasma não se preocupem isso é só um fenômeno magnético mas em nível espiritual você registra você pode captar mas faz de conta que essa pessoa não vai te telefonar você vai captar a onda mental dela da mesma maneira se você tiver visgo vínculo sintonia estabelecida pela afinidade então durante o dia você recebe frequências das mais variadas de pessoas que pensam numa mesma faixa ou que estão se recordando de você e no momento em que ela recorda que ela lança a onda mental e que você percebe decodifica acionarás o movimento da tua memória e a resposta vem os seus sentimentos as emoções se estabelecem portanto há muito o que dizer temos muito o que estudar a única certeza é que só existe incertezas eis a senha da ciência incerteza e a incerteza é que nos motiva a procurar certezas sabendo que quando nos depararmos com algo certo estaremos sendo convidados para em breve abrir mão e caminhar diante do que é desconhecido na direção de Deus que é a perfeição que é a beleza que é a felicidade e que vai definir a harmonia harmonia e esta é que vai nos dar a paz estamos no momento em que o evangelho se torna fundamental para que a gente possa ter a tranquilidade de enfrentar tenhamos a certeza de que o amparo não tarda e não falta tenhamos a convicção de que não viemos aqui por acaso e que esse momento por mais carregado de tantos problemas ele foi de uma certa forma arquitetado ele foi planejado porque se não fosse assim se não houvesse a queda a decepção o atropelo a desencarnação a traição eu pergunto para você será que você estaria aqui hoje pode ser que uma boa parte aqui sim porque está vindo não mais para buscar soluções milagrosas vocês estão vindo aqui porque querem vencer a si mesmos e sabem que o conhecimento é fundamental mas eu posso dizer que existem milhões para não dizer bilhões de pessoas que só movimentam nesta direção sob o guante da dor do desespero do desamor é triste dizer isso por isso Jesus após nos envolver cuidar de cada um de nós como hoje você que está em casa nos acompanhando com tanto carinho vocês que vieram todos nós estamos num momento muito especial e que deveríamos e poderemos se quisermos eleger como um ponto de definição para grandes mudanças essa mudança depende de você mas em se movimentando na mudança por certo os agentes do progresso e do alto estarão nos estimulando a caminhar um pouco mais depois de muitos anos eu vou dizer antes do tempo muito obrigado a todos Ave Cristo que Deus abençoe o retorno em segurança de cada um de vocês a dor está assim mas ainda falta muito tempo Carlos Alberto não o tempo é de Deus acabou acabou você aprendeu que quando acaba o milho acaba a pipoca acabou a pipoca muito obrigado a todos valeu que Deus nos abençoe até sábado com o estudo do apocalipse e assim eu passo a palavra para Denise muito obrigado Júlio pela presença e encerro com muita alegria dizendo para vocês que nós estamos disponibilizando em primeira mão o livro que estamos publicando Chico Xavier do Calvário a Redenção já está disponível para vocês adquirirem aqui na casa mas eu antecipo convidando-os para estar conosco no dia 25 de maio daqui a umas três semanas num sábado às 17 horas aonde nós vamos estar fazendo o lançamento do livro na loja da leitura no BH Shopping vocês todos estão convidados se convidem seus familiares e amigos muito obrigado a todos boa noite boa noite Beto obrigada pelo belíssimo estudo foi só uma dor que assustou não eu também obrigada amigos pela presença os nossos amigos nos acompanharam pelo chat do Youtube do Facebook nosso abraço fraterno a todos vocês os dois planos da vida que estão sempre aqui conosco eu vou convidar Regina Lazzarini para que faça a prece final e assim damos por encerrada a nossa reunião após a prece agradecemos a Deus a Jesus aos nossos mentores a oportunidade de estarmos aqui hoje na casa de Kardec aqui